Música Ministro, você recebeu mais alguma informação sobre a operação da Polícia Federal? Recebemos uma operação da Polícia Federal, que não tem nenhuma relação com o programa Mais Médicos, em cima de estudantes que falsificavam diplomas para poder participar do Revalida, do programa Revalida. A operação partiu a partir de denúncias da Universidade Federal do Mato Grosso. São estudantes que estavam em instituições na Bolívia. A Universidade Federal, ao contactar as instituições da Bolívia, inclusive não viam o histórico desses estudantes. Então a Polícia Federal está fazendo a operação a partir das informações do Mato Grosso, mas se estende em 14 estados. O Ministério da Saúde tem uma grande cooperação com a Polícia Federal, também no programa Mais Médicos. Quando um médico estrangeiro se inscreve, repassado o nome para a Polícia Federal, para vermos antecedentes criminais, outras situações. E no caso de médicos formados na Bolívia, eles não participam do programa Mais Médicos. E também não aconteceu no programa Mais Médicos, porque além do diploma, nós exigimos o registro, a atuação profissional no país de origem. Inclusive para checar antecedentes profissionais desses médicos no país de origem. Esses filtros permitem excluir essa situação do programa Mais Médicos. Então é uma ação importante da Polícia Federal para evitar fraudes exatamente no Revalida, que não é um programa do Mais Médicos, é uma outra forma de médicos estrangeiros trabalhar no Brasil. A gente está percebendo que o programa Mais Médicos está atraindo a atenção de profissionais ou de pessoas ligadas no emprego, no salário. O Ministério tem que reforçar esse cuidado, essa fiscalização. Os filtros que o Ministério da Saúde tem já impedem pessoas como essa que tentaram entrar no programa Revalida, falsificando o diploma, poderem participar do Mais Médicos. Primeiro, porque o programa Mais Médicos não aceita estudantes vindo da Bolívia. Inclusive nós disputamos na Justiça isso, derrubamos na Justiça ações judiciais que ocorreram, tentando incluir estudantes formados na Bolívia ou médicos na Bolívia diretamente no programa Mais Médicos. Além disso, os filtros da parceria com a Polícia Federal e o filtro de exigir o registro profissional. Agora que o registro passa para o Ministério da Saúde, nós poderemos não só dar atuação para o profissional mais rapidamente, poderá começar a atender mais rapidamente, mas esse controle em parceria com a Polícia Federal será ainda mais rigoroso. Só explica mesmo, desculpa, só para explicar, por que não aceita da Bolívia aquela referência? Qual é o critério? O critério, países que têm menos médicos por mil habitantes do que o Brasil, não participam do programa Mais Médicos. É o caso da Bolívia, por exemplo. Ele se inscrever para o programa Mais Médicos, ele não é autorizado a participar do programa. Tiveram até ações judiciais, nós conseguimos derrubar no STJ ações judiciais que ocorreram em relação a essa situação. Um outro filtro é a exigência do registro profissional, ou seja, além do diploma, o médico tem que apresentar o registro da atuação profissional naquele país de onde ele vem. Isso seria uma outra trava, né? Esse caso, essa tentativa de falsificação de diplomas, por exemplo, não entraria no Mais Médicos por esses dois motivos. O primeiro está vindo de um país que não participa do programa Mais Médicos e, segundo, esse estudante não teria o registro profissional de atuação médica no país de origem. Ministro, qual é a impressão que o senhor tira aí da visita em relação ao Mais Médicos? A impressão de que os primeiros passos do Mais Médicos já surte efeito no atendimento. As duas médicas do Mais Médicos que estão aqui dobraram a capacidade de atendimento da unidade aqui no Samambaia nesse primeiro mês do programa. E a presença do médico também estimula a melhorar a estrutura. A unidade do Samambaia não tinha médicos permanentes da saúde da família. Agora tem, já tem até um plano de alugar duas casas novas para expandir o local de atendimento, o local de funcionamento da unidade. Acelera a construção de uma nova clínica da família aqui no Samambaia. Já se pega recursos do Ministério da Saúde para ampliar a unidade de saúde. Então, o Mais Médicos, além da presença do médico, garantir dobrar o atendimento aqui na unidade do Samambaia, também começa a estimular a própria Secretaria Municipal e Estadual a ampliar a infraestrutura de atendimento. E a notícia que nós queremos dar aqui, nós identificamos que faltam dois médicos ainda para termos 100% da cobertura de atenção básica aqui em toda a região do Samambaia. Esses dois médicos virão agora no final de outubro, também como ação do programa Mais Médicos, ou seja, pela primeira vez, toda a região do Samambaia terá 100% da cobertura de atenção básica por conta do programa Mais Médicos. Ministro, essas médicas são brasileiras. Há previsão de estrangeiros aqui para Brasília? Já faltam duas vagas a serem preenchidas aqui no Samambaia, três já foram preenchidas com médicas brasileiras, agora as duas que faltam serão preenchidas com médicos estrangeiros. O programa Mais Médicos teve essa lógica, nós primeiro chamamos médicos brasileiros. Aqui tem cinco vagas a serem preenchidas, três foram ocupados com médicos brasileiros que aceitaram esse convite, estão aqui trabalhando, já dobraram o atendimento aqui na unidade de saúde. Agora, as duas vagas que faltam, nós buscamos médicos de outros países que vão preencher aqui. Nós vamos ter pela primeira vez todas as equipes de saúde da família completas aqui na unidade do Samambaia. Quando devem chegar mais? Aqui chegam no final de outubro. No final de outubro, eles estão nesse momento em avaliação. São 2.200 médicos estrangeiros que estão em avaliação pelas universidades. E no final de outubro, vêm para as unidades de saúde, vêm para os municípios. Em novembro, vêm mais. Em novembro, vêm mais médicos. Até o final de março do ano que vem, nós vamos ocupar todas as vagas de médicos solicitadas pelos municípios com médicos do Mais Médicos. Ministro, como é que está a situação dos registros provisórios dos médicos estrangeiros ou formados no exterior? Todos eles já receberam o registro? Nós temos mais de 200 médicos estrangeiros que já estão nos municípios, passaram pela avaliação, estão lá junto com as equipes de saúde, acompanhando o trabalho das equipes, mas não estão podendo fazer a atuação plena porque não receberam o registro do CRM ainda. Agora, com a aprovação pelo Senado, vêm para a sanção da Presidenta. A expectativa é que essa sanção ocorra já na semana que vem. Está tudo preparado no Ministério da Saúde para emitir o registro de imediato. E na semana que vem, esses mais de 200 médicos estrangeiros que estão lá nos municípios, só esperando esse registro para atender plenamente a nossa população, vão poder atender plenamente essa população. Isso vai significar mais 800 mil brasileiros sendo atendidos já na semana que vem. Quantos médicos já estão em preparo? São mais de mil médicos que estão atuando. Isso cobre 3,6 milhões de brasileiros que não tinham médicos nas suas unidades de saúde. Para vocês terem ideia, nesse primeiro mês foram 360 mil consultas médicas. Coisa muito interessante, nós estamos mapeando os municípios que receberam médicos, mais médicos e tem unidades da farmácia popular. Aumentou a demanda na farmácia popular, ou seja, os médicos estão atendendo, prescrevendo medicamento para pressão alta, para diabetes. Isso é muito positivo porque reduz filas nos hospitais, lotação nos hospitais. Começa a cuidar de problemas como hipertensão e diabetes perto da casa das pessoas, nas unidades de saúde. Nós temos mais 2.200 médicos que estão em avaliação nesse momento. No final de outubro, começam a atuar nos municípios. Como agora o registro será feito pelo Ministério da Saúde, nós vamos garantir que ao final da avaliação, quem passou na avaliação recebe o registro e comece a atuar já nas populações que mais precisam. Gente, obrigada. Desde o início do processo? Desde o começo do Mais Médicos, nós temos uma cooperação com a Polícia Federal. Isso nos ajuda a ter filtros que impedem, por exemplo, médicos de outros países que tenham antecedentes criminais. Isso permite a exclusão do programa, nos ajuda também no monitoramento. E agora uma outra ação da Polícia Federal que não tem a ver com o Mais Médicos, tem a ver com o Revalida, mas uma operação muito importante para impedir que estudantes falsifiquem diploma e participem do Revalida. Não tem relação com o Mais Médicos, porque esses estudantes não poderiam participar do Mais Médicos, porque nós temos dois tipos de filtros que impedem a participação desses estudantes do Mais Médicos. Um, virem de países que têm menos médicos por mil habitantes do que o Brasil, então estão excluídos da atuação. E segundo, porque o Mais Médicos exige o registro profissional, a atuação profissional no país de origem. Até para ver antecedentes profissionais no país de origem, se não tiver esse registro, não pode participar do programa.